Olá, eu sou Antônio Souza e essa gravação ocorreu no dia 21 de agosto de 2020 para o concurso internacional de canto Linus Lenner, edição Brasil. O que fará sem a Euridice? O que fará sem a Euridice? O que fará sem a Euridice? Euridice, Euridice, a Dio rispondi, rispondi. Euridice, Euridice, a Dio rispondi. O que fará sem a Euridice? 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 O que far A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL